Fala aí fanático vascaíno, fanática vascaína, que belo domingo pra nós vascaínos, chega deixando o seu like aqui embaixo o comentário, a voz ainda não tá 100% porque ontem foi dia de goleada, mas eu conto com o seu comentário aqui, com a sua inscrição, aquela moral, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo pra que muitos vascaínos que acordaram assim nesse domingão, sorriso de orelha a orelha, fora da zona de rebaixamento que é o que o Vasco tem que estar sempre e com uma grande atuação dos crias, vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui no nosso vídeo desse domingão, então não esquece, like, comentário, compartilha e dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Gente, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu vivi ontem, ou hoje né, porque já foi na madrugada, por volta de uma e meia, duas da manhã, depois do jogo, acabou o jogo, na euforia, adrenalina lá em cima, os quatro gols que eu vou passar daqui a pouquinho aqui, você vai acompanhar aqui os gols no nosso canal, as narrações, eu recebi duas mensagens que mexeram muito comigo, uma do papai do Levi, de oito anos, morador de Nilópolis, essa é a foto dele aqui, e o papai dele falou assim, Fabinho, ele não deixa de acompanhar o seu canal, o tempo todo, o Levi tem oito anos, isso reflete pra mim o que nós queremos pro Vasco, a garotada. Vejo no Levi, vejo no meu filho, vejo no Guigandra, em todas as crianças, na Giovana, no Heitorzinho, essas crianças que estou falando aqui simbolizam todas as vascaínas, que tem um amor pelo Vasco, sem ter visto o Vasco que nós mais velhos vimos, eu, vou fazer 47 anos, vi grandes momentos, décadas de 80 e 90. Ontem foi um jogo, apenas, mas uma virada de chave, como outros pais que me mandaram mensagem falando que comemoraram com seus filhos a grande vitória, a grande atuação, mas isso nós nos acostumamos, e o que nós queremos pra esse Vasco, pra essas crianças. Em homenagem às crianças, eu vou botar os gols na sequência, mas aí eu quero trazer a vocês o segundo fato, e vou apenas permitir não dar o nome da pessoa, com quem falei de duas da manhã até as três da manhã, pelo WhatsApp, não o conheço, não o conheço pessoalmente, mas estamos no mesmo grupo, e essa pessoa sabe de quem eu estou falando, é de você. Uma pessoa que trouxe uma reflexão muito importante, e que eu vou dividir com vocês, falou, Fabinho, adoro o seu canal, eu e tantas pessoas com quem eu converso, você faz um trabalho fantástico, você representa o torcedor, a sua forma de narrar, a sua forma de comunicar, de trazer informações, as suas críticas construtivas, mas traga uma reflexão, e valeu. Vamos construir um Vasco juntos, unidos, decisões erradas ou acertadas, vamos unir o Vasco, porque um Vasco unido é gigante. E aí eu contra-argumentei com ele, falei, claro, porque já fiz vídeos inclusive sobre isso, falou, cara, o teu canal tem uma voz, ecoa no torcedor vascaíno, vamos juntos, Pedrinho erra e acerta, o Júlio erra e acerta, o Levin erra e acerta, o Eurico errou e acertou, o Roberto dinamite errou e acertou, o Calçada errou e acertou, e por aí vai. Então, a partir de agora, torcedor, as cobranças vão seguir, mas talvez num outro tom, pensando naquela criançada que eu falei no início do vídeo, e olhando para o meu filho, Lucas, que é Vasco, para o Levi, para o Heitor, para a Giovana, para o Gigandra, para todas as crianças que estão representadas nessa fala. Vamos unir o Vasco, vamos trazer todos os vascaínos, porque é um sentimento que nós sempre tivemos, desde a construção de São Januário, da reforma da sede náutica, agora da reforma de São Januário, quando o vascaíno se une, esquece. Os outros torcedores não entendem isso, mas a gente não vai explicar para eles, porque a gente tem uma coisa que eles não têm, sentimento. O Vasco está muito acima de qualquer resultado dentro de campo, de qualquer político. Então, da minha parte, bandeira branca, para a gente tocar o nosso clube forte. Ah, mas foi o resultado que te motivou ontem? Não. Podia ter perdido, podia ter empatado, goleado como foi. Foi a conversa com essa pessoa, que sabe ela quem foi, que motivou a gente voltar o cenário para a União. Tamo junto? Quem está comigo vai, então, até o fim do vídeo. E no final do vídeo, eu quero ler qual foi o gol que você mais gostou da narração. Eu tenho um especial, mas quero ler qual foi o gol que tocou você nessa narração especial. Grande abraço, mais tarde eu tenho outro vídeo aqui, porque o Domingão está repleto de alegrias para você, torcedor. Grande abraço e até mais tarde. domina Hugo Moura, 32 minutos, 32 minutos de bola rolando em São Januário. Hugo Moura, domina, sai jogando pelo lado direito com o Adson, volta no Paulo Henrique, dobra a marcação em cima dele, infiltração, Adson entrou na área, vai Adson, vai Adson, para trás da rede, em cima da linha, bateu é gol, casaca! Casaca, 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 é gol contra, mas é gol do Vasco! Gol do Vasco! A jogada pela direita do Adson, ele foi a linha de fundo como tem que ser um ponta, cruzou para trás, a zaga do São Paulo se rolou, o Igor Vinícius cortou, bateu no Alan Franco, linha de fundo, gol contra, o Darcy, é gol do Vasco! Gol neles! Tudo igual em São Januário, 1x1. Olha o passe do Adson, vai para dentro, estrela, vai, capricha, entortou, invadiu, bateu, casaca! Casaca, 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 o moleque tem estrela, é gol do Vasco! Gol! É da virada, é do gigante, Vasco! Gol! Um contra-ataque rápido, puxado pelo Adson, ai meu Deus do céu, só não pode estar impedimento, o estrela bagunçou a zaga do São Paulo e botou a bola na rede, como a gente quer, um meia pisando na área, agora tá lá! Vasco 2, 2, 1 para o São Paulo! Olha o Verrete, brigou, sobrou, tira dali o Puma, vai Cocão, avança, é agora o terceiro gol, vai no contra-ataque, é a hora do Vasco da Gama encaixar o contra-ataque, passou, David, deu a bola, Leandrinho, cruza no Verrete, cruza no Verrete, Leandrinho, golaço, casaca, porra! Golaço do Vasco, Lucas! Casaca, 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 a cria, é forte, a base é forte, é Vasco! GOL! GOL! Do Vasco! Leandrinho! Le-andrinho! O moleque entrou, e já entrou com moral, foi no ataque, fez a leitura, a personalidade, papai! Esse é o time que a gente quer, é gol neles! Vascão 3, 3! 1 para o São Paulo, acabou, agora acabou, agora acabou, é tudo nosso! Lançamento para frente, é para o Vasco, lançamento, chegou, David, casaca! Ah, papai, é gol do Vasco! É do David, nunca critiquei! Casaca, 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 é gol do Vasco! A bola do JP, ele emendou de primeira, agora, Marcio Espírculo, chupa, que é de graça, é 4! No lobo, 4 para o Vasco, virou goleada, virou passeio, é gol do David! Ah, é gol neles! Como é bom ser Vasco! Sábado à noite, tudo pode mudar! É lei do ex, é casaca, é 4! Engole o choro, engole o choro, que o Vascão está goleando! É gol neles! Marcio Espírculo, fica triste não, fica triste não, é sempre assim, a gente gosta de bater no São Paulo! Alô, Rica Perrone, um beijo, 4 para o Vasco, 1 para o São Paulo! Marcio Espírculo, fica triste não, 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 fica triste não